Tancredo Neves afirmou uma vez que a liberdade é outro nome de Minas. Aprendi que Minas é só um dos nomes do Brasil, ou dos Brasis plurais que temos. Quando a justiça tarda, falha. Todo o Brasil sofre. Mas o que me toca de perto é a questão brasileira, porque eu sou uma juíza brasileira. Somos juízes, fazemos direito, não fazemos milagre. O problema da justiça não prestada, com a rapidez desejada e a segurança esperada, não é nossa culpa. Porém, é sim nossa responsabilidade. A imprensa livre é inseparável da democracia. Não há eleições seguras e honestas sem a ação livre, presente e vigilante da imprensa. Viver bem ou mal exige ousadia. Mas nenhuma lei do mundo substitui a honestidade, a responsabilidade e o comprometimento do cidadão. O caminho mais curto para a justiça é a conduta reta de cada um de nós, cidadãos. E só a consciência de justiça faz o indivíduo ser um cidadão. Em Minas, se diz que quem não anda, desanda. E a andança é que dá forma aos nossos pés e garante cada passo do caminho que fizermos. Que a imprensa livre do meu país ajude este tribunal a exercer plenamente a sua missão. Nós, brasileiros, homens e mulheres todos juntos, seremos muito, muito mais. Muito obrigada. Está encerrada essa sessão.